Chegando aí então pra você, mais um vídeo aqui em nosso canal Vendas Toritama e Região. Galera, a cada vídeo aí tem novos fornecedores pra você. Sou o Marcos Ferreira com você, sempre bom demais. Abraçando a você aí. Estamos aqui no Moda Seto, é Santa Cruz. Olha, eu vou trazer pra você aqui fornecedores do setor azul. A Rock Black está aqui esperando você. Olha só, lindas calças, pessoal. Tá o preço em quantas calças? 40 reais a unidade, 37 no atacado, não é isso? Pessoal, olha só, 37 reais aí no atacado, beleza? Esse é o tecido Scooby Clip aí então pra você, beleza? É o preço de 37 reais no atacado. Olha, deixa eu trazer aqui pra você. Tá quanto aqui esse conjunto? O conjunto aqui tá quanto? Não, né? Esses vestidos aqui também? 35 reais, pessoal. 35 reais aqui os vestidos, beleza? 35 reais. Esse aqui também? Só a calça? Só a calça, né? A blusa não. Pessoal, essa calça, veja até que tamanho. MG e GG. MG e GG. Pessoal, MG e GG a gente tem aqui pra você. Os vestidos tem, né? Vestidos GG, não é isso? Pessoal, vestidos GG. Tá de quanto os vestidos? Os vestidos? 40 reais. Pessoal, 40 reais aqui os vestidos. Calças lá em cima é o preço de 37 no atacado. Aqui é só a calça, a blusa não. Só a calça aqui. A calça aqui, só a calça também, não é isso? Só a calça aqui, né? De 37 reais. Olha só essa calça preta aí, pessoal. A blusa, eles não vendem aqui. Mas aí as calças aí, tá muito bonita aí então. A calça escuba. Beleza? Tecido escuba aí então pra você. Faz entrega em excursões? A partir de quantas peças? Dez peças. Dez. Toritama, Santa Cruz, Caruaru. Toritama e Santa Cruz. Toritama e Santa Cruz. Faz correio também? Entrega em correio. Não, né? Pessoal, olha, se você pedir, faz entrega em correio. Mas aí então nas excursões de Toritama e Santa Cruz, esse fornecedor faz entrega então. A Rock Black está aqui esperando você. 0819-9540-2323. Setor Azul, rua H, Box 106. Estamos aqui então na feira de Toritama também. Está aí esperando você. Beleza? Na galeria do Ozeel, não é isso? Do Ozeel Cordeiro. Gente, olha só as variedades aí pra você. Desse fornecedor. Lá em cima aqui, ó. As calças aí pra você. Olha só a qualidade aí dessas calças. Ao preço de 37 reais no atacado. A gente tem pra você então aí esse fornecedor que está esperando você. Beleza? Trazendo aqui então fornecedores vestidos aí ao preço de 40 reais, né? 40 reais vestido GG. Beleza? A gente tem aqui pra você também. Pessoal, vamos aqui então em busca de mais fornecedores. Deixa eu abraçar aqui o Magai VTuber. A minha amiga Helena. Abraçar aqui o Dion Oliveira. Abraçar aqui a todo o pessoal que está sempre deixando aí comentários aí também. Tá certo? Em nosso canal. Você que está chegando aí então, a gente abraça você aí sempre, sempre. Em nosso canal Vendas Toritama e Região. Deixei em busca aqui de mais fornecedores pra você. E a gente então aí traz sempre ótimos fornecedores das feiras de Pernambuco. Olha só gente, já estou trazendo aqui pra você mais um fornecedor. Fornecedor a ponto 40 de Nidins. Está aqui esperando você no Moda Centro Santa Cruz, no Setor Azul. Galera que está chegando aí em nosso canal, deixa likes, comentários. Fica à vontade aí então pra assistir nossos vídeos completos. Porque a cada vídeo aí você tem novos fornecedores. Beleza? Então a gente está aqui trazendo pra você esse fornecedor a ponto 40 de Nidins. Está aqui esperando você. As calças, está de quanto? 38. 38 reais, não é isso? É Lycra, né? Lycra. Lycra. 100. Lycra, 3% pessoal, olha só. Os crocades, está quanto? Crocades, 16 reais. 16 reais, é isso? É, short 100% algum não, está de quanto? Short 100%, esse primeiro é 27 reais. 27 reais. Promoção do shortinho branquinho, marquinha, de todas as cores. Certo. É um off-white que a gente deixou agora pra o final do ano. Final de ano, né? Isso. O carnaval também está chegando. Também está chegando, mas pro carnaval a gente já vai trazer umas peças coloridas. Já mais diferente, né? Isso. As vermelhinhas. As vermelhinhas aí, está de quanto? As compridinhas. O branco aqui está de quanto? O branco está na promoção, 20 reais. 20 reais, né? 20 reais, esse short 100%. Olha só, legal. As vermelhinhas também, pra quem poste de um shortinho, uma bermudinha mais comprida. Isso. Porque está tudo de fora, né? As pernas estão de fora. Ah, o preço de quanto? De 30 reais. 30 reais, 100%. Isso, 100%. Shortinho também, 27 reais. Certo. Esse aí, está ali? 27 também. 27 reais. Ali também é bermudinha. 27 reais também? 30 reais. 30 reais a bermudinha, não é isso? As fitinhas com todas as cores. Beleza. Fiquinhas ali com todas as cores. Pessoal, variedades aqui, ó, pra você. As calças aqui, ó, o preço de 30 e... 38 reais. 38 reais. Fazem entrega em discussões? Fazemos, sim. A partir de quantas peças? A partir de 10 peças. 10 peças. Toritama, Santa Cruz. Toritama, Santa Cruz. Caruaru também? Caruaru. Pessoal, deixa eu trazer o contato aqui pra você, olha. A ponto 40 de lindins está aqui esperando você também. Está no Instagram aí. 0819-98233-1892. 0819-9218-1739. Estamos aqui no Moda 100, Santa Cruz, Setor Azul. Rua H. 108, 110. Aqui então, vestuário feminino aí pra você. Olha só as variedades aqui, ó, pra você. Vendas no varejo, no atacado. Beleza? E você conferindo aqui em nosso canal. Bermudinhas aí, 100%. Calças femininas aqui. Veste até que tamanho, então, mercadoria? Veste até que tamanho? Até o 46. Até o 46, pessoal. Vestindo aí até o 46. A gente tem aqui pra você, olha só, lá em cima, shorts. 100%. Beleza? Se você chegar lá em nosso canal, conferindo aqui essa mercadoria, a gente com certeza aí trazendo sempre ótimos fornecedores. Vamos aqui em busca de mais fornecedores pra você. Já nesse vídeo, no canal Vendas Toritama e Região, você conferindo aqui a 0.40 Dinhas DEMI. Beleza? Vamos então. Trazendo pra você aqui mais um fornecedor do Setor Azul, pessoal. Setor Azul aqui, no Moda Center Santa Cruz. Você sabe aqui, ótimos fornecedores de mercadorias pra você em nosso canal. Olha, a Liros Confecções Moda Evangélica está aqui, então. Vestido de quanto? 35 reais. 35 reais, é isso? 35 reais. 35 reais. 30 reais. 30 reais. Saia toda de renda aí, 20 reais, pessoal. Olha só a mercadoria dos fornecedores. 30 reais. 30 reais. Certo. Renda de poliamida, bem diferenciada aí, pra você. Tecido digital também, né? Esse daqui, tá de quanto? 35 também? Oi? 35 reais também? 35 reais. 35. 53. 53. Esse tecido é esse? Esse tecido é suplex. Suplex, né? Olha só, gente. Ao preço de 53 reais aí, tecido suplex, a gente tem pra você aqui os vestidos Aliros Confecções Moda Evangélica. Deixa eu ver aqui também. Olha só isso aqui. Esse aqui tá de quanto? Esse aqui tá de quanto, irmão? Esse? 53. 53, hein? Olha só, gente. 53 reais aí. Açaia lá em cima, tá quanto? 30. 36, né isso? Olha só, gente. De 40 reais, hein? 40 reais. Beleza. Esse vestido aqui tá de quanto? 40 também, né isso? 40 reais, pessoal. Olha só. Variedades aqui pra você. De 55, né isso? Olha só, vestidos aí. Pessoal, a Aliros Moda Evangélica está aqui então, o Aliros Confecções, está aqui no Moda Center Santa Cruz. Olha só aqui, pra você, as nossas variedades. Olha, deixa eu trazer aqui o contato. Quais entregas em excursões? Quais entregas em excursões? Entregamos, sim. A partir de quantas peças? 8 peças em 10 dias. 8 peças. Caruaru, Santa Cruz, Soritama. E aí? Quais entregas em Caruaru, Santa Cruz? A gente pode entregar do trigo lá de lá. Pronto, a partir de 8 peças. Olha só, gente. Contato aí pra você. 0819-9301-9276. Estamos aqui então esperando você com Moda Evangélica, vestidos, saias em jeans. Pra você aqui, ó. Pedir essa mercadoria. Já entra em contato aí com o nosso pessoal aqui. A Liros Confecções está no Setor Azul, aqui no Moda Center, Santa Cruz, esperando você. Beleza? 98301-9276. Estamos aqui então trazendo pra você Liros Confecções. Olha só, gente. Lindos vestidos aqui pra você. Beleza? E a Feira de Santa Cruz aqui, estamos no mês de dezembro. A gente traz um aqui pra você, esses fornecedores. Olha só aí. Pra você aqui, ó. Lindos vestidos. A gente tem pra você aqui, desse fornecedor. Beleza? Mais um vídeo aí no nosso canal. Vendas, Toritama e região. A gente abraça você e agradece aí pelo carinho de sempre. Sucesso. Tamo junto aí, pessoal. Deus abençoe cada um de vocês. Muito bom estar com vocês aqui. A gente agradece aí pelo carinho de todos vocês. Valeu, então.